Tira aqui o Letra, tira aqui o Letra, tira aqui o Letra, tira aqui o Letra Você vai convocar o Ilha José? Você tá de sacanagem? Rodrigo Caio? Você tá de brincadeira? Você vai convocar o Tyson que tem dois gols no ano? Aí você não convoca o Dudu? Ah, mas o Dudu não tá jogando bem, mas tem três anos que o Dudu tá jogando muito Você não vai convocar o Gustavo Scarpa? Você não vai convocar o Lucas Lima? Você vai convocar o Neto? O dia que o Cavalieri arrebentou no Fluminense, durante cinco anos você nunca deu a chance Você nunca deu a chance? Martelo Groen, campeão, você tá virando político, você é o Dudu Gaspar aí? Você vai querer perder a Copa do Mundo? Como perdeu em 2006 em Vegas? Como perdeu em 2010 na África do Sul com Dunga? Como perdeu aqui em 2014 com o Filipão? Pô, você tá de brincadeira, você, Dudu Gaspar, vocês todos, eles vão querer perder uma Copa do Mundo O Felipe Continho arrebentando, o Neymar que pode ganhar a Copa do Mundo Ah, mas o Ilha José cabeceia, a minha mãe cabeceia Pô, você tá de brincadeira, pô, eu não sei qual que é o pensamento do Veloso, do Luiz Carlos Cortanouro, do Maravilha Até porque eu não faço programa aqui pra ficar inventando as coisas Pô, você tá brincando, você não convocou o João, o João foi um dos melhores jogadores, você não convocou o João em nenhuma convocação Ele foi o melhor jogador Aí você convoca, convoca o Cazinho, pô! Cazinho